Música Ae, o Zé Rafa dando papo pra todas as malandras Que fala que eu tô dando, mas é certo que ela transa O ninguém tá te chamando, então pode vir malandra O Zé Rafa te chamando, então pode vir malandra Pode vir a novinha que é bicha, a novinha que é santa Ela vinha que transa, 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 transa pra caramba Ela pode melhor na onda, tá meio rolando, ela transa Ela transa, 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 transa pra caramba Transa, 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 transa pra caramba Ela pode melhor na onda, tá merinho voando Ela transa, 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 transa pra caramba Ela pode melhor na onda, tá merinho voando Ela pode melhor na onda, tá merinho voando Aê, o Jean vai dando papo pra todas as malandras Que fala que não transa, mas é certo que ela transa O neguinho tá te chamando, então pode vir malandra O Jean tá te chamando, então pode vir malandra Pode vir a novinha que é bicha, a novinha que é santa Ela via que transa, 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 transa pra caramba Ela pode melhor na onda, tá merinho voando Ela transa, 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 transa pra caramba Ela pode melhor na onda, tá merinho voando Ela pode melhor na onda, tá merinho voando Ela pode melhor na onda, tá merinho voando